Capitão, conta pra gente, como é que está o trabalho de combate a esse incêndio nesse momento? Olores, hoje nós estamos com três frentes ativas. Uma delas na região do Poulos, Rio dos Poulos, né? Que é a área limítrofe ali ao Parque Estadual da Chapada, perdão, do Parque Estadual de Alto Paraíso. Temos outra frente na região que eles denominam aqui de Boa Vista, né? Essa região fica próxima ali ao povoado de São Jorge. Essa região, hoje a gente tem 20 brigadistas da Lucemi Bio, combatendo essa frente que tem lá, que é a frente que hoje, atualmente, oferece risco aos atrativos turísticos lá do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, da região conhecida como Buracão. Então, nessa área que eu falei pra você, Olores, do Rio dos Poulos, existem 45 militares do Corpo de Bombeiros, trabalhando quase no leito do rio mesmo, pra impedir que esse fogo pule o rio no curso d'água e entre no Parque Estadual Águas do Paraíso. E outra frente está o norte, aqui da Apo Pouso Alto, onde 32 brigadistas de breve fogo tentam controlar o incêndio ali na região de Teresinha de Goiás. Pra gente encerrar, então, o senhor diria que o fogo está sob controle, apesar de ser combatido, ou já ainda está aí numa situação preocupante? Olores, não está sob controle. Apesar de existir combate em todas as frentes, há dificuldade no controle pelo relevo, pelo vento e pela temperatura, mas estamos confiantes de, no dia de hoje, ter bastante progresso e poder passar informações desse êxito pra vocês durante o período vespertino. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.